Leon, você gosta de Raul Seix e de Legião Urbana? Se gostarem, canta Eduardo e Mônica. É outra música que não faz sentido. Aqui, essa daqui sabe todas as letras. Quem um dia irá dizer que existe razão das coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Existe razão das coisas feitas pelo coração. Pronto, disse. O Eduardo abriu os olhos e não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um cunhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Não, peraí, 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 ah, ah, ah. O que que é? Não, não tem, falta contexto nisso aí. Ou o cara passou a noite inteira jogando videogame e acordou na hora errada, entendeu? A noite, ou ele tá acordando de manhã e a mulher virou a noite no bar. A gente não tem essa informação, não dá pra caracterizar os dois personagens. Não, ela virou a noite no bar. Como é que você sabe? Ela era vida louca. Não, não. E se o cara passou o dia inteiro jogando videogame? É, pode ser. Mas no todo caso ela tava no outro canto da cidade, como eles disseram. Aí ele dormiu às nove e eu vou dar... Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Por quê? Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita Mas não é legal. Não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho Que tentava impressionar E o Eduardo só pensava em ir pra casa Já são quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone E depois telefonaram, decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Putz grila, como é que você leva um moleque pra ver o filme do Godard, cara? Não dá não! Não! Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho E melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leitão E ela tinha de viseis Não dá corda não, gente Ela fazia becina e falava E aí